Oi gente, eu tô aqui com o Doritos Ele faz um pouquinho, tipo, ele faz não tanto vídeo do Doritos Porque, né, ele não tá achando as coisas Ele tá usando só o original, que é o básico E achamos o Doritos de dinamita São dois A explosão de sabor É o lançamento que tá tendo O Doritos 48 gramas Aqui São dois sabores Eu não quis sentir mais sabores Não, só esses dois Não, só esses dois E bora pimentar, né Esse daqui Agora pegar o aqui E ver um piquininho Como é? Tipo, é um tubo Tá, eu pedi a pimenta Tá, eu pedi muita pimenta Vou fazer o Tazum Uma bebida É, tipo, tem gosto do Doritos Afinal Só que a hora tinha na metade Já começou a arder Eu recebi que a pessoa falou Que é mais leve É, tipo, é meu amor Aqui Eu acho que não mudou nada Aparente É, 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 é mais fraco É muito mais fraco É muito mais fraco Tem um cheirinho Tem um cheirinho Tem um cheirinho Vem menos de, vem menos de, vem menos de quantidade que o, 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 o outro Tem o gosto do marionese de chipote E tia Quem gosta também, do gosto do fumar experimentado Eu compro esse Quem não, tipo, não gosta tanto de experimentado Eu compro esse daqui Pra mim, é esse aqui Que é só com um coco É, é, experimentado Então, o fome Que tá, assim, no melhorzinho Caramba Se tivesse o gosto original Ele é mais gostoso ainda Uhum E tia Au